Bom dia, meus amores, minhas amoras. Olha só como eu estou linda hoje, gente. Mais, mais, né, gente? Mais. Ai, eu tô muito feliz hoje, que hoje eu amanheci bem, com a graça de Deus. E ontem eu tive consulta médica, né? Não pude falar com vocês, não pude vir falar um oi, não pude vir falar um bom dia, não pude vir falar uma boa tarde. Gente, então hoje eu estou aqui. Minha netinha quebrou meu tripé, agora eu só tô com dois pés. Vê se eu aguento isso, gente. Mas assim, o que eu vim mostrar pra vocês é a minha surpresa, né, gente? Porque eu tô melhorando, eu tô ficando bem. Agora eu tive uma tontura, minha filha deu um berro comigo, sabe? Ela fica brava, mas eu falei, né? Eu comecei a cair na risada, que eu disse que eu não tô aguentando eu, gente. Gente, com a graça de Deus, tô com 75 quilo ponto zero. Porque, ai, gente, quando eu vim de Santa Catarina, eu engordei um pouquinho lá, né? Porque lá, nossa, isso é muito bom, né? E aí, eu tava triste, porque eu não conseguia tirar esses três quilos. Não conseguia, não conseguia, e eu sempre fazendo uma dieta, só que assim, né? A dieta é estranha, né? Porque às vezes a gente acaba caindo em tentação, né? E agora, com esse tempinho no hospital, com essa dieta que eu tô tendo que fazer, arroz integral. Então, todo mundo fala que arroz integral parece isopor, né? Cozinha assim, isopor, você mastiga, mastiga. Mas eu gosto, porque eu gosto muito de comida chinesa, comida japonesa. Então, é assim. Eu tenho uma grande dica pra vocês que precisam comer arroz integral, mas não gostam de arroz integral. O que que vocês fazem? Você pega, frita o alho e coloca, e põe o arroz, né? Uma xícara de arroz e três xícaras de água e deixa lá. Enquanto aquele arroz fica lá cozinhando, vocês vão picar brócoli, assim, né? Mais ou menos assim. Brócoli, couve, chuchu, abobrinha. Aí, quando vocês terminar de cuidar de tudo aquilo, de lavar, né? De higienizar, tudo. Aí, vocês pegam e despejam lá na panela também, onde aquele arroz tá cozinhando. Então, cozinha lá tudo junto, gente. Mas fica bom, hein? Ah, muito importante também, tá, gente? Cenoura. Rala cenoura ou pica quadradinho. Eu gosto de ralar, né? Que é mais prático. Mas, assim, é muito gostoso. O que eu vim trazer pra vocês hoje, é a novidade que eu prometi, né? Porque tem que trabalhar, né, gente? De um ano. Não adianta falar que tô de repouso e não fazer nada. É muito importante você sempre tá fazendo alguma coisa pra se sentir útil, né? Eu gosto de me sentir útil. Que nem eu tenho que ficar sempre na cama, né, gente? Mas, às vezes, eu levanto da cama, eu vou lá na pia lavar uma louça. Aí, às vezes, não dá tempo de lavar a louça toda. Aí, eu espero um pouquinho, daí eu venho deitar de novo. Aí, eu deito um pouquinho, daí eu vou lá terminar a louça. Aí, eu deixo no escorredor. Aí, eu venho aqui, deito outro pouco. Aí, daqui a pouco, eu vou lá e guardo a louça. É assim, gente. A gente tem que se sentir útil, porque a gente não tá morta, né? Agora, eu já fiquei na cama sem poder levantar. Gente, é muito triste. É muito triste. A gente tem que ter muita solidariedade a quem é acamado. Porque ficar acamado, gente, é muito triste. Eu já fiquei acamada. Já fiquei sem andar, né? Tive que voltar a andar. Parece uma boneca de pano, sabe? Aprender a andar faz, o quê? Uns quatro anos, isso. Isso mesmo. E foi aí que foi descobrindo, né? As coisas que eu tenho. Nossa, eu tô feia hoje com essa blusinha aqui. Mas, é o que tem pra hoje, tá, gente? Então, é assim. Deixa eu pôr mais pra cá um pouquinho. Deixa eu arrumar aqui, que eu acho que eu tô meio torta, né? Então, o que eu vim mostrar pra vocês é isso aqui, gente. Olha só. Olha que coisa linda o que tá o meu crochê que eu prometi pra vocês. Tá desse tamanho? Por quê? Porque ontem eu não pude pegar, tá, gente? Eu comecei ontem, ontem. Fiz o... Eu mostrei pra vocês só a correntinha, né? Comecei a correntinha aquele dia. Eu mostrei pra vocês. E ontem eu não pude pegar. Acabei de pegar nesse minuto. Acho que eu fiz uma carreira só. É, só fiz uma carreira. E lembrei. Falei, nossa, eu fiquei de mostrar o crochê todos os dias. Então, eu peço perdão pra vocês. Que ontem eu não tive como mostrar. Porque ontem eu tive consulta. Ai, foi maravilhosa a consulta. Peguei um médico. O nome do médico Lucas. Aqui no postinho da região onde eu frequento, né? E ele passou uns remédios. Ele passou um complemento pra me ajudar na pressão, né? Hoje mesmo eu pedi um... Um medidor de pressão que põe aqui no braço, sabe? Muito bom que ele me indicou. E eu faço tudo, né, gente? Pra ficar bem, pra ficar melhor. Hoje eu comprei um queijo também. O queijo da Ambreia. Se vocês lembrarem bem. É um queijo que eu recebi dela um dia. Um recebido e fiz uma propaganda maravilhosa pra ela. Falar nisso, Andréia. Você tem que me falar sobre essa propaganda, né? Quero ver se a turma pediu queijo. Se gostaram do queijo. Então, hoje eu comprei um queijo da Andréia. Muito barato, por sinal, né? Pelo preço que tá o leite hoje em dia, gente. Nem fiz mais nada de kefir. Porque o leite tá muito alto. Mas assim, a Andréia vende esse queijo maravilhoso. Um dia eu fiz propaganda do queijinho dela. E o médico me pediu. Já que eu não tomo leite, né, gente? Eu tenho a artrose, osteoporose. Pra você também que carrega isso com você. A artrose, osteoporose. Se você não gosta de tomar um copo de leite por dia. É muito importante você comer uma fatia de queijo. Se você tem diabetes, só pode queijo branco, tá, gente? Queijo amarelo. Esse negócio de mussarela. Queijo prato. Esses outros queijos que tem, não pode. Quem tem diabetes tem que ser o queijo branco. E esse da Andréia, gente, ele é o ideal. Se vocês verem lá pra trás, tem vídeo meu fazendo propaganda da Andréia. Tem telefone, como você pedir e tudo. Então, isso é muito importante. Então, o meu júnior comprou semana passada. Hoje eu pedi da Andréia. Da Andréia, sem justificativa. Não tem pra medir com o da Andréia. E o médico, eu fiquei muito feliz com ele. Muito simpático, muito querido. Me atendeu muito bem. Me deu total atenção. Porque não tem como, né, gente? Me atender mal, né? Senão eu dou um soco. Mas, assim, é muito gostoso. A gente se sentir bem também no médico, né? A gente conversou bastante. Ele me deu um complemento. Porque eu falei, olha, doutor. Há mais de 10 anos que eu tomo enalaprio. A pressão. E eu acredito que vai indo tempo. Como tudo que a gente toma pra dor. Como eu tô sofrendo de fibromiologia. Eu acredito que até o de pressão. De diabetes também. Com o tempo, acho que acaba o... Ai, falar nisso. Lembrei que depois tem que pôr minha joia. Falar nisso com o tempo. Eu acho que ele vai, assim, acostumando com o organismo, né? E eu acredito que é isso que tá me dando probleminha na pressão. Ele me passou um complemento que eu vou passar a tomar junto. Com o remédio de pressão. Um diurético também diz que é muito importante. O diabetes, eu tô me mantendo. Eu não tô comendo, né? Arroz integral, como eu expliquei pra vocês. E tô me cuidando bastante. Eu só não posso fazer exercício. Pelo fato da fibromialgia. Falta de cartilagem no joelho. Então, eu me... Tem que me redimir de exercício, né? O pouquinho que eu tô andando dentro de cá, já tô me dando tontura. Hoje eu senti uma leve pressão. Que eu acho que o café também não tá me fazendo bem. Então, ele me passou essa continuação da insulina, né? Por mais uns dias. E me passou também um fato muito importante. É de medir a diabetes três vezes ao dia. É difícil, viu, gente? Porque a fitinha sai cara. Mas a minha irmã tá me ajudando, com a graça de Deus. E assim, eu medi de manhã em jejum. E medi agora, depois do almoço. Antes do almoço. Depois que eu almoçar, eu vou medir de novo. E depois... Acho que é depois da janta. Três vezes ao dia. Então, o que vai acontecer? Eu medi hoje de manhã. Tava 125. Até passei foto do medidor, né? Pra quem me acompanha. Porque as pessoas também gostam de saber, né? Da saúde da gente. Eu não sei se é pra soltar fogos. Se foi. Ou se... Pra continuar a oração. Pra manter bem, né? Mas é alguma coisa. As pessoas falam assim, né? Às vezes nem gostam da gente, né? Eu sou muito realista, gente. Eu não tenho que ficar enrolando, não. Se eu gosto, eu gosto. Agora, se eu não gosto, eu já não gosto. E daí a pessoa fala assim, Ai, mas não gosta da pessoa. Não gosta de ver. Fica meio assim. Mas quando morre... Ai, mas ela era tão boa. Ela era tão querida. Ai, como ela era legal. Gente, para com isso, gente. É pecado. Ainda bem que morreu, né? Ah. Nem li. Mas é assim, sabe? Chega a hora da gente, né? Eu sou preparada, gente. Eu não tenho esse negócio de... Ai, não. Ai, Deus me livre de morrer, né, gente? A graça de Deus, eu já conheci meus dois netos. Eu tenho... Vou fazer 54 anos. Que seja feita a vontade de Deus. Eu acredito que a gente estamos aqui a passeio. Então, se eu já cumprir a minha meta aqui, eu não tenho por que ficar aqui. Porque daí eu vou começar a fazer coisa errada. Vou fazer coisa que não pode. Então, chegou a hora. Então, é assim. Mas vamos parar de falar nisso, porque é triste. Mas, então... É assim, meus amores. Então, eu trouxe aqui pra vocês meu crochêzinho. Que está lindo, maravilhoso. Vou fazer um joguinho pra minha filha. E amanhã, se Deus quiser, amanhã eu volto pra mostrar pra vocês mais um pouquinho, tá? Depois eu vou até terminar o jogo. Porque é uma maneira de conversar também, né? Eu não vim só trazer. Eu vim trazer a minha saúde, né? Que todos estão torcendo por mim, com a graça de Deus, né? E olha aqui, ó. O bom de ficar de repouso é isso, gente. Olha aqui. Olha aqui, ó. Gente, eu tô curtindo pra caramba. Sabe por quê? Eu fui manicure por 35 anos. E eu nunca fiquei assim, gente. Assim. Maravilhoso, né? Se Deus quiser, essa semana é hora de fazer de novo. Ó, minha irmãzinha. Olha aqui, tá quase. Meus amores, mas fica assim, ó. Não se esqueça de mostrar pros amigos, pras amigas. Pede pra se inscrever, pra chacoalhar o sininho. E olha, de dar o seu joinha, meus amores. Que eu adoro joinha. Que meu crochêzinho vai crescer, 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 crescer. Pra eu vir mostrar pra vocês, tá bom, meus amores? Amanhã eu vou pôr minhas joias pra eu mostrar pra vocês. Amanhã é mais linda ainda, tá bom? É meio difícil, né? Mas eu vou conseguir. Tá bom, meus amores? Beijinho pra vocês. Fiquem todos com Deus. Tenham todos uma boa tarde. E pensem em mim. Continue oração por mim. Que eu vou ficar muito bem. Tá bom, meus amores? Ó, não esqueça do joinha. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau.